Música Aí ó, o que que tá na mão do patriota aí ó? Constituição Federal, é nós! Cadê Xandão? Acho que amanhã ninguém trabalha aí não, né Xandão? É pra nós aqui ó, firme, forte, atuante! Constituição, nesse momento ele levanta o livro da Constituição. Deixa eu saber, liga o botão aqui. Estou substituindo. É com o nosso dinheiro! É com o nosso dinheiro! É com o nosso dinheiro! Senhores, seguimos com essas imagens que vocês estão olhando. Acho que essas imagens já para muitos são familiares. Umas imagens que a todos nos doliam na América Latina, vem desde Brasil. Em Brasil, um golpe ao coração da democracia. As principais instituições do país, atacadas por turbas organizadas, que são, está claro, que são partidários do ex-presidente do país, que não admitiu que perdeu as eleições. Como vocês sabem, é retornado ao poder no dia 1º de enero deste ano, o presidente Luís Ignacio Lula da Silva. E isto significava o domingo para sorpresa do mundo inteiro. Os olhos de todos vão ao Brasil. Desorden no Palácio Presidencial, seria o homólogo do Palácio Presidencial de cá. Em Brasil, imagínense que entre a gente ao Palácio Presidencial e rompa e acabe com o que há, e acabe com o despacho da primeira dama, por exemplo. Isso ocorria no Brasil. Um atentado também contra as sedes do Congresso Nacional e da Justiça do Tribunal Supremo Brasileiro. O que foi o que aconteceu? O que aconteceu? O quais são as medidas? Porque sabemos que isto não é uma coisa sencilla, isto é algo complexo. Nós agradecemos a uma periodista brasileira que está no terreno e que incluso tem que tomar medidas, ela mesma, como todos os periodistas, porque também han sido atacados. Flavia Ravel está em linha com nós. Ela está via Zuna a esta hora da manhã. Así que te agradezco muitíssimo, Flavia. Como estás? Primeiro, antes que nada, eu sei que ayer estuviste participando em um encontro onde estava o presidente da República Brasileira com os governadores, que has estado reportando tudo o que aconteceu. Agradezco que aceites esta conversación em meio de tanta turbulência. Cuéntanos de ti e cuéntanos de Brasil. Olá, Edithi. Obrigado por convidar-me aqui para compartilhar com você as últimas notícias sobre os ataques por bolsonaristas em Brasil. A institucionalidade no Brasil retorna à normalidade. Miles de partidários do ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro assaltaram o Congresso, a presidencia, o Supremo Tribunal do país este domingo, rompieron na sede dos três poderes de Estado que se encontram na capital onde foi Brasilia antes de ser detenidos por a força de seguridade. E os manifestantes que buscam restaurar o poder ao ultraderechista Bolsonaro rompieron ventanas, derrubaron moedas e tiraram ao suelo computadoras e impressoras. Também dan várias obras de arte como um enorme quadro de milha de Cabalcante com valor estimado de dois milhões de dólares. Sim, pude ver algumas imagens. Tuve este nos escenarios onde entraron no dia de ayer. De hecho, o presidente brasileiro fez um recorrido. Conta-nos, que foi o que viste? Qual é o sentimento que experimentan com vocês ante o que se observa, o que quedou? Sim, eu sou brasileña, eu sou brasileira, eu nasci nesta capital brasileira. Eu nunca vi uma coisa tão horrível que não se chama manifestações. Isso que ocorreu em Brasília é um ato de terrorismo que as autoridades brasileiras, já qualificadas como tal. É muito terrível todas as coisas, o patrimônio público destrozado. É uma imagem que vai que vai para sempre em meus olhos como um periodista e como brasileira que eu sou. É uma pena, a verdade, que te abrazou desde aca. Sabemos, Flavia, que também vocês, os periodistas, têm trabalhado com muita dificuldade. Conta-nos esta parte. Me comentabas de como tinham que ser muitos periodistas, incluídos, escoltados, por exemplo, que é para nós uma situação muito ajena ao exercício periodístico? que é que aconteceu? e quais são os reportes, quais são as agressões que eles fizeram durante esses desórdenes? Sim, nós, os periodistas, fomos atacados por bolsonaristas na noite de domingo, tivemos a equipagem furtada, roubada, danificada, fomos agredidos com palavras de baixa qualidade, amenazados, foi muito difícil fazer uma cobertura para reportar os acontecimentos na capital. Os bolsonaristas, assim como os outros direitistas, não gostam dos outros direitistas, foi muito difícil, muito difícil. E resulta bem como a presença da prensa, Flavia, porque a prensa, digamos, que faz que a coisa conte, que se sepa o que está acontecendo. Sim, a prensa extranjera também foi atacada, muito, muito atacada. Algum periodista resultou herido ou roubou ou algo assim? Sim, roubou a tarjeta das imagens com todas as imagens com todas as imagens. Exato. O trabalho do dia foi perdido, porque os bolsonaristas não permitiram que nós reportásemos o que estava acontecendo aqui. Flavia, que se sabe a esta hora? Sabemos que o presidente Lula da Silva ha dado vários decretos, várias decisões. Por um lado, se trata da reposição da segurança, de desmantelar campamentos, que o Tribunal Supremo ordenou que se desmantelou em um prazo de 24 horas, onde estavam algumas das pessoas que protestaram, e outras que quizás não estiveram nesse escenário, mas que estavam aí. Sabemos que há pessoas que estão sendo encarceladas, há uma quantidade relevante de brasileiros que estavam retenidos. Você mesma nos compartilhou umas imagens que nós vamos compartilhar a continuação, de brasileiros detenidos. E devo dizer que todas as imagens que estamos passando neste momento me foram compartilhadas por Flavia, que está no Brasil. Conta-nos um pouco desse estabelecimento de responsabilidades e das medidas que se han adoptado de forma colectiva. Sim, segundo anunciou a Polícia Civil, as forças de segurança já han detenido a mais de 400 partidários do ex-presidente Bolsonaro acusados de haver participado no assalto das instituições. se prevê que os detenidos se enviaram ao complexo penitenciário de Papuda em Brasília, antes de uma audiência de prisão preventiva. Segundo a Polícia, um dos de... Não, não, não. O que aconteceu com um dos detenidos? O que aconteceu com uma perícia, uma investigação de todo o seu histórico, como chegou aqui, por quem financia, porque os manifestantes vinham de outros estados brasileiros. Então, a maioria foram patrocinados, financiados, porque quedaram em Brasília há dois meses em frente ao Quartel General de Ejeito. Efectivamente, a gente precisa trabalhar para... Pero dizem que aí tinham comida gratis, que haviam incluso iglesias que estavam aí, parece que há iglesias que também participaram. Que se sabe do financiamento? Eu vi uma lista anoche publicada por um periódico brasileiro de os proprietários de 40 autobuses que levaram gente. Senhores, imagínense, isso é como aqui, na República Dominicana, se tem uma campanha, há gente que dá dinheiro para o pica-pollo, lhe dá dinheiro para o pote de romo, lhe busca a guagua. Pois o mesmo passava em Brasília, de alguma maneira, gente que estava vivendo aí por mais de dois meses com tudo disponível. De onde saíam esses recursos, Flavia? Sim, a informação, segundo o ministro da Justiça, Flavio Guino, que se fez uma investigação, tem ao menos 100 grupos de empresários que finançou que contribuiu para que isso tudo ocorriera aqui em Brasília. Estes dados estão sobre sigilo, mas ainda não foram divulgados até o momento, mas estamos acompanhando para saber. Um dado importante, os financiadores que patrocinaram é alto que eram no sul do Brasil, praticamente, mas são empresários do agronegócio grande, muito grande, que patrocinaram a essas pessoas que virem aqui e destruírem tudo. do agronegócio do agronegócio do agronegócio do agronegócio do agronegócio do agronegócio que no Brasil estão calificando como actos terroristas. Sim, esses empresários serão punidos penalmente e civilmente com prisão, multa e também vão resaltar o horário brasileiro. Serão presos, com certeza. Há gente que se desnitou, por exemplo, gente que estava transmitindo em vivo. Há visto alguns que se denominam agora influencers e demais e que agora estão reculando e dizem, eu não estava aí, mas as imagens estão descobrindo. Também vi uma conta que tem mais de um millão de pessoas identificadas, digo, mais de um millão de seguidores na conta identificando a cientos de partidários de Bolsonaro que estiveram dentro dos locais dessas três instâncias do Estado brasileiro. Esa gente, algum, há saído dar explicações? Há políticos que disseram que eles quitaram dizer, mas realmente foi esse tipo de coisas. Sim, já foram identificados. aí, neste grupo, ex-mandatários, ex-personas que tinham mandato político e outras pessoas e a justiça estão investigando para saber como receberam, como planearam tudo o que aconteceu. Nós temos uma coisa planilada, muito planilada. Não parecia uma coisa casual. Há umas imagens de uma reunião que sostuvo ayer o presidente brasileiro com do Brasil, 22 governadores em Brasil, temos menos governos que na República Dominicana e este território são 23, então, 22 participavam no dia de ayer. Você nos compartilha essas imagens, também temos imagens do recorrido que fez Lula frente a todos esses escombros. Me gostaria que nos contasse um pouco do sentido dessa reunião e as medidas políticas que se começam a adoptar. Bom, os 22 governadores aceitaram a invitação de Lula para que falasse sobre o corrido e que não se passe nos demais estados brasileiros as medidas de seguridade pública foram faladas na noite de aí. Certo? Então, foi numa reunião muito produtiva. Dois governantes são bolsonaristas e estiveram aqui e compartilham a preocupação com o Presidente da República sobre o que passou e que prometeu ao Presidente Lula que isso não passará em seus estados brasileiros. que compartilha do presidente recorrendo a zona de destrozos que estiviste aí e dices que você que nasceu em essa cidade nunca havia visto algo similar vamos a compartilhar essas imagens onde o presidente Luís Ignacio Lula da Silva supervisa os daños que se produjeron que son quantiosos se estimado quanto valor se perdió en daños en toda esta institución vean ustedes fueron imágenes que me compartía Flavia en el día de ayer y que hoy estoy compartiendo con ustedes cuánto se perdió ahí Flavia ainda no se tiene un valor estimado porque la pericia la policía ainda no concluiu los daños faltados sabe que hay muita plata hay un valor inestimable que es patrimonio de la humanidad de todos los brasileños y esto a UNESCO está cualificado en UNESCO como patrimonio de la humanidad entonces no se tiene ainda sabemos que es un valor muy grande que policía a espíritus van a educar en los próximos días si estamos mirando estas imágenes de ese recorrido que hacía ayer el presidente acompañado de los gobernadores Flavia estuvo ahí Flavia finalmente quisiera preguntarte sobre el personaje Bolsonaro que ha dicho que está enfermo publicó una fotografía incluso que aparecía como internado que ya está de alta cuéntanos de este hombre que ha sido señalado como quizás el principal responsable de los hechos que ocurrieron aunque lo que nos dices de él sobre Bolsonaro cuál es su situación crees que será juzgado en Brasil hay ya algo señalado en ese sentido tiene él o no responsabilidad cómo será esto cómo será su proceso ahora la autoridad brasileña dicen que Bolsonaro tiene una responsabilidad porque se fuera de Brasil dos días antes de la posesión como se dice la toma de posesión el pacto de Lula y aquí acá en Brasil hay un rito en que es mandatario pasa la faja presidencial para lo otro que assume Bolsonaro fue el primero presidente en la historia que no entrega no entrega cierto entonces ontem ayer Bolsonaro fue internado por dolor abdominal y ya tuviera alta y las autoridades brasileñas ya ya solicitado la su extradición y quizá la expulsión donde se encuentra en Miami los Estados Unidos o sea ya se formalizó esa solicitud lo hizo el Tribunal Supremo algún juez exacto el Tribunal Supremo ah bueno esa es una información relevante o sea si ya procediendo a esto estamos viendo en Estados Unidos que también hay una declaración de un funcionario del Departamento de Estado que decía que no puede permanecer nadie con un pasaporte diplomático más de un mes si no está en una función oficial parecía aludir porque le habían preguntado en ese momento sobre Bolsonaro finalmente Flavia voy a dejar a la gente con las imágenes de los presos sabemos Flavia tú allá y yo aquí en República Dominicana que a veces la gente se involucra en las cosas sin pensar las consecuencias o sea es como mucha gente que hace por ejemplo y nosotros lo referimos aquí mucho cuando matan a un delincuente en grupo en trulla y dice bueno eso fue la multitud y pero como que si la multitud lo libera de responsabilidad pero son cientos y cientos de brasileños ahora los que se están enfrentando a esa situación algún periodista ha podido hablar con alguno de los detenidos o con parientes sabes un poco cuál es el espíritu que hay entre ellos tienen miedo o están despreocupados o creen que pueden tener consecuencias legales graves si ellos tienen una preocupación de estas personas tienen consecuencias con la prisión si lo hago perante la justicia brasileña se cualifica como terrorismo este crimen acá es imprescindible no tiene amnistía o gracia presidencial y detención hasta a 12 años y si fuera una persona que se ocupa de cargo público la pena caerá más dura entonces hay una cierta preocupación de una persona por terrorismo en brasil si segunda ley de 2010 de 8 a 12 años a 12 años plavia muchas por tener esta maravillosa posibilidad de hablar contigo gracias por las imágenes inigualables que ha compartido con nosotros te deseo mucha fuerza en este trabajo tan difícil que los periodistas también fueron agredidos nos decías que la mayor parte de los periodistas están trabajando en este momento con custodia policial nosotros somos gente libre que aspiramos siempre a trabajar libertad y los periodistas no tienen armas no agreden a nadie lo único que tienen es la palabra el lapicero la computadora o el móvil para contar las cosas es increíble que eso pase nuestra principal arma es la visión la la fala la mente solamente mucha suerte cuídate mucho seguiremos en contacto y estoy muy agradecida por esta visión tan cercana de alguien como que como tú ha estado ahí en el centro de lo que está ocurriendo en tu ciudad amada que es Brasil Brasilia porque tú naciste ahí gracias Edith un placer nos vemos aquí o allá en algún momento Flavia gracias por esta colaboración nos vamos a ir a la pausa vámonos con imágenes de los presos señores vean ustedes como los tenían más de 1500 personas detenidas ustedes saben que cuando la gente se agrupa piensa que no hay consecuencia porque en el molote como dicen aquí en el grupo la gente organiza y entra hay gente que a veces cuando hay un linchamiento se entra en linchamiento nunca pensó golpear a nadie y participa en una golpiza yo creo que algunos quizás motivados por esa idea de que ya eran gobierno por hacer desorden quizás estaban ahí implicados ahora están así sentados vigilados mirenlo ustedes como lo tienen cientos y cientos de personas detenidas todas están siendo depuradas para ser procesadas vamos a la pausa regresamos de una vez hablamos con una abogada vamos a hablar señores hay derecho en una discoteca para que le digan a usted que usted no puede entrar sencillamente porque quiere el portero por el cabello que usted tiene o porque usted es prieto por lo que sea no te dicen eso pero todo el mundo sabe que eso está presente muchas veces vamos a hablar a propósito de la denuncia que hiciese la Ine Félix sobre lo ocurrido a su hija porque en términos legales eso tiene una lectura en muchos países se da Brasil es un ejemplo así que lo hacemos después de esta pausa gracias a los que están ahí y Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma